Seria benéfico aumentar os níveis de testosterona mesmo quando ainda produzimos de forma natural? Então, Ricardo, minha opinião profissional, minha experiência profissional, não, tá? Por quê? E eu justifico pra você. Porque se você substituir a sua testosterona endógena, você também bloqueia sua produção de GH. Primeira coisa. Segunda coisa, porque você vai ter uma modificação do que é a sua percepção desse hormônio. Perceba que, com o tempo, a eficiência do uso da testosterona cai. E por que isso acontece? Por conta de uma resposta mediada por aromatização, que é a produção de microRNA, que modula o que é a síntese de receptor androgênio ou a eficiência dele. Isso é sério por quê? Por que você vai fazer o quê? Você tem mais de 30, de manhã você tem 32. Primeiro, você tá assumindo que você vai tomar 80 anos de testosterona, ou seja, pro resto da sua vida. Pro resto da sua vida em injeção, né? Você vai atrapalhar a sua fertilidade, evidentemente. Você não sabe o dia da manhã se você quiser ter filho, como é que faz? E mais, essa dose sempre será maior? E lembra que você tem outros receptores e outras funções pra testosterona que vão impactar na sua função cardiovascular, na sua função simplesmente vascular, no seu cérebro. Então, tudo isso muda. E são alterações crônicas, meu caro, que você tem que pesar muito bem sobre a utilidade pra você. Uma, por exemplo, é a função do seu hipocampo. O que o seu hipocampo é responsável? É pela sua memória. Você já pensou que o androgênio em níveis suprafisiológicos, ele detona o seu hipocampo? Como é que fica a sua memória? Então, recomendo que você pense muito bem sobre o assunto.